A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Ninguém vai te tirar daqui. Me ajuda, Zabé. Me ajuda. Me ajuda, Zabé. Oi, Jurema. Vem a cá, Jurema. Ela não vai não, senhor. Ela está comigo. A menina é minha, mocinha. Larga ela. Eu não largo coisa nenhuma. Ô, seu Beto. Ó, de novo. Essa diabinha fugiu de casa. Campeei ela por uns arredores de todos. E hoje, quando já estava pensando que um bicho tinha comido ela, veja ela aqui. Vem, festinha. Vamo pra cá, Nô. Não deixa ele me levar, não. Vem. Deixa. Chorando do inferno. Relaxa, menina. Não se meta, moça. Seu Beto, seu Beto. A menina é minha e eu vou levar ela. Tu vai apanhar, cachorro. A boca o dinário. Pera aí. Vim por bem. Mas tu tá me provocando. Cuidado, cuidado, seu Beto. Ele puxou uma faca. E agora, Valerio? Pode me atacar. Deus. Mas não vai sair com vida daqui, não, viu? Tu tá desarmado. Olha essa faca miserável. O primeiro tiro foi pra sustentar. Um segundo será na tua cara, seu desorbeiro. Jogue essa faca bem longe. Já, já pinchei a faca na areia, homem. Já pinchei. Você é melhor. Está aberto? Hã? Jogue essa faca bem pro meio do rio, viu? Pronto. Já foi pro meio do rio. Agora abaixa a arma de luz e se afaste. Jurema, fala que você sabe é pro barracão. Vem. Vem, Jurema. Vem comigo. Vem, vem. Essa menina é minha, moço. Ela é tua filha, é? Não. Mas quando o avô morreu, seu Leon se deu ela pra gente criar. E é assim que criam a menina, é? Puxando pros cabelos. Ela não queria vir. E não vai mesmo. Tá certo. Vou pegar minha canoa, mas um dia a gente acerta as contas. Não vai ser um dia, não. Não vai ser hoje, agora, aqui, agora. Ninguém se separa, hein? Tá. E aquele que se meter na briga será despedido. Tão nos entendido? Tá, sai pequeno. Lisbeto. Mas nem tu vai te meter, eu de luz. E agora a nós, caba da peste. É esse pelo safanão que deu na Isabel. Esse outro é pela Jurema. Miserável destinto. Agora deu fora daqui, miserável. Com cês aí. Carregue o caboclo pra canoa. Chegando ao seringado, o Leôncio, digo a ele que fui eu que surrou esse caboclo atrevido. Se ele quiser saber por quê, venha me ver. Ele com certeza irá dar parte da polícia. Também pode dar parte da delegacia da cidade mais próxima. Eu bati e vou bater outra vez se esses covardes aparecerem por aqui. O seu Leôncio é capaz de querer agredir o nosso empregado, Pedro. Agora vamos para dentro. Você está muito machucado, precisamos cuidar disso. Ele está pior do que eu. Tu viu, Isabel? Ele mandou tu me levar pra longe. Só enquanto vai fazer uns curativos. Ele surrou, mas também apanhou. Ele matou o homem? Não, não matou. Só deixou machucado. Era melhor que ele tivesse morrido. Ai, não diga isso, Jurema. Você está vivo? Ele volta aqui pra mandar me buscar. Não volta. E se voltar, vai apanhar mais. Escuta, como é que é o nome dele, hein? Não gosto de falar. É o mesmo nome do Tiloí. E do Tiloí eu gosto. E a mulher dele, como é que se chama? É o nome cachorro bonito. Mas depois que ela agarrou me bater, não gosto de falar. É só pra eu saber. É a Dona Fernanda. Chamou ela de Dona Nanda. Mas quando me batia, eu falava baixinho. Como diabo? Mas agora ninguém mais vai te bater. O seu Beto não vai deixar. Eu com tanto medo dele, ele... E ele te defendeu. Por que ele fez isso? Porque ele gosta de ti. Será? Você ainda duvida, Jurema? Ele ficou cego de ódio quando o caboclo quis te segurar. Então, sim. Ele é bom. É, é muito bom. Quando ele já tiver se curado, tu vai falar com ele. E ele não me bate. Quando é que tu vai perder o medo dele, hein, Jurema? Eu já tô gostando dele. Ele não deixou me levar, né? Brigou com aquele homem ruim. Eu gosto dele. Daqui a pouco, voltamos ao barracão. E tu vai ver que não precisa ter medo de mais nada. A sua camisa virou um trapo, Beto. A camisa é o de menos. Meu corpo é que tá sofrendo. Onde é que dói? É mais fácil perguntar onde é que não dói. Eu tive medo, Beto. Porque ele é mais forte que tu. Deve de ser, mas... Mas com a raiva que eu tava, eu acho que dava conta de dois dele. Ai, ai, ai. Ai, meu peito tá doendo muito de louros. É, está roxo. Eu acho que ele te deu um pontapé. Pontapé? É, porque ele foi um coice. Tomara que ele não tenha me quebrado de uma costela. Estamos apresentando... Poronga, Terzado e Coragem. Mas conte-me como foi a história, Miltinho. Oi, Manutel. Eu não vi a briga, não. Tava subindo o rio... Quando vi os dois empregados do Beto levando o homem. Tava acordado e só sabia gemer. O Antônio Bento me contou... E falou do recado que o Beto mandou pro seu Leôncio. Aí prosseguiste a viagem e foste ver o Beto. Me disseram que ele foi andando pro barracão. Eu vi que ele não tava muito ruim. Por isso me juntei com o remador e fui entregar o empregado pro patrão dele. E fosse levar o ferido? Poxa, então não é a vera de ir. Fui. Ajudei a carregar ele com todo cuidado. Poxa, põe a moeira na porta do barracão do seu Leôncio. Que olhou o caboclo e escutou calado o recado que o Beto mandou. Que foi ele quem surrou o caboclo. Que se o seu Leôncio quisesse saber por que fosse lá no barracão dele, do Beto. Se quisesse dar parte pra polícia, também podia ir. E o que foi que o Leôncio respondeu? Ô, gente, o que é que a velha respondeu? Eu só disse, tá entregue. Só que antes de partir, sabe, eu fiz um pedido pro seu Leôncio. Pra cuidar bem do semvergonha, sabe? Queria que ele sarasse logo. Quero o caboclo forte outra vez pra aguentar outra sua. E essa sou eu que vou dar. Qual, miudinho? Tu és um comprador de brigas, hein? Ô, minha nossa, então é um sujeito que matrata uma criança que quis erguer pelos cabelos. Não merece apanhar, compadre. De lá fosse ao barracão do Beto. Falaste com ele? Falei. Ele me contou assim por alto, né? O que tinha acontecido. O caboclo tava criando a menina. E ela, tadinha, cansada de apanhar, foi se esconder lá com ele, com ar de luz, né? O caboclo viu a menina e queria levar ela a força de volta. A Isabel foi pra ribadete. Minha nossa, a senhora recebeu um safanão. Você tá tudo aqui, caiu longe, menino. Se eu estivesse lá, esse ordinário iria apanhar muito mais. Ah, mas ele tá surrado, tá. E o Beto, como está? É, coitado, tem um corte no canto da boca. O nariz deitou muito sangue. Olha, eu não sei não se... Não tá lá com uma costela quebrada, hein? É, amanhã eu vou visitá-lo. E se for o caso, leva o médico. É bom, né? Pode subir, Jurema. O Beto quer te ver. Ele tá babo comigo? Ah, por que haveria de estar? Se eu não tivesse ficado aqui, ele não tinha brigado. Tu não tiveste desculpa de coisa alguma. Aquele sujeito bem que merecia uma surra. Olha, o Beto mandou dizer que gosta de ti e quer te ver. Jantando com a gente. Ele quer mesmo? Quer. Vem, Jurema. Ah, o que é isso? Não precisas ter medo do Beto. Olha, ele só não irá sorrir, coitado, porque está com os lábios inchados. Coitado dele. Ah, coragem, Jurema. Eu vou. Isso, assim é que se faz. Me dê sua mão. Beto. Uma visita quer te ver. Que venha. Olha. Olha, aqui está a bichinha arisca. Oi, Júrião. Tu está boa. Agora estou. Pode chegar. Ele está te dando a mão, Jurema. Sabem, são um homem... Homem bom. Diacho. Tirar um dente sem anestesia não é brincadeira, não. Ele está zangado. Não, não está. Quis rir. Ele sentiu dor. Desculpe ter berrado sua mão. Não, eu gostei. Mas por que ele me beija no rosto? Agora eu não posso te beijar. Só quando sará. Por quê? Eu gosto de ti, viu, Jurema. Gosto muito, bichinha. Eu... Eu não tenho medo do senhor. Que bom, filha. Não, não, não. Não me abraça, não, que eu estou todo dolorido. Por que estás chorando, Bipim? Agora o perigo já passou. Ela me chamou de filha. Sim, é o que será de agora em diante. Uma filhinha que chegou meio crescida, sujinha e medrosa. Mas tudo passou. Vai começar uma vida nova para ti e para todos nesta casa. Isabel, olha, por favor, pede a Janinha para servir o jantar. Tu quer mais feijão, Jurema? Aceito. Por que não estás comendo o bolo de mandioca? Ah, vou guardar para depois. Ah, meu Deus, pobrezinha. Ouça uma coisa, Jurema. Agora não precisa guardar comida para depois. Não vais sentir fome. E quando tiveres fome, é só falar comigo ou com a Isabel que... É, e não precisa esconder comida na casa de farinha, não. Tu sabia? É, eu vi. Pois é, mas de hoje em diante não precisas ter medo de ficar sem comer. É só pedir e te damos comida. Queres mais um pouco de arroz? Não, eu estou de barriga cheia. Ah, peraí, peraí, não se deve falar assim. Quando te oferecerem alguma coisa e não queiras, diz... Não, obrigada, estou satisfeita. Eu estou satisfeita e barriga cheia. E se o Beto não vai comer? Ele não está podendo mastigar. E vai ficar com fome? Não, que eu estou preparando um copo de leite para ele. E eu posso levar para ele? Claro que sim. Garanto que ele vai ficar contente em ser servido por uma menina tão bonita. Olá, Deluxe. Padrinho. Que bom ter vindo. É, o Mildinho me contou da briga do Beto e vim ver como ele está passando. É, eu estou quase bom. Estime te encontrar de pé e já andando. Mas então, Beto, tudo ficou esclarecido? Já sabem quem é a menina? Sim, ela agora resolveu contar toda a verdade, padrinho. Os pais morreram e ela foi ficar com a boa no seringal do seu Leôncio. Aí, quando o velho morreu, um casal tomou conta dela. Pois é, mas maltratavam muito a menina e ela fugiu, não sabe? Mas e agora? Agora nós vamos cuidar dela. Será que o caboclo vai concordar? Tem que concordar, ô gente. Se voltar aqui, eu levo o caso à polícia. E o Leôncio, como reagiu? Ontem recebeu o caboclo, ouviu o meu recado e disse que estava certo. Será que ele vai deixar o caso assim, Beto? Beto. Beto. Ó, um canoeiro que estava de passagem deixou essa carta para o senhor. Diz que foi o seu Leôncio quem mandou. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Do you? O que foi o Leôncio? Do you? Do you? Do you? Do you? Do you?